Oi, meu nome é Bruno e eu estou aqui para uma aula rapidinha dos números Maury. Quais eles são e como eles funcionam? Os números de 0 para 10 são Cori, Cori, Tahi, Rua, Toro, Fa, Rima, Ono, Fisto, Waro, Iwa e Tecão. A maneira como os números acima de 10 funcionam é que tu fala primeiro quantos 10 são e depois quantos uns. Por exemplo, 12 é Tecão Marua, ou seja, 1, 10 e 2, 1. 25 é Rua Tecão Marua, ou seja, 2, 10 e 5, 1. 50 é Rima Tecão e 100 é Kotahirao. Você notou que a palavra má significa e nos números? E agora, você acha que consegue traduzir os próximos números em Maury? 30, 77, 20 mais 8, 100 menos 5. Fantástico! 30 é Toru Tecão, 77 é Fito Tecão Ma Fito, Rua Tecão mais Waro é 28 e Iwa Tecão Marima é 95. Então, conseguiu? Agora, você poderia tentar traduzir mais alguns números sozinhos. Obrigado por participar conosco de mais uma aula de teoreia na FJCV. Mateuá! E aí